Bom, agora que a gente já editou o nosso áudio, a gente vai aplicar alguns efeitos para melhorar a sonoridade do áudio, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar, vou clicar duas vezes para selecionar todo o áudio, eu vou vir aqui em efeitos e normalizar. Normalizar, o que ele faz? Ele pega o pico mais alto, o lugar onde está mais alto o som, e joga no zero aqui no dB, que é o volume mais alto que você falou, vai estar no volume mais alto do seu áudio. Então, eu vou dar OK aqui, você vai ver que ele aumentou a onda, mas ele não fez nenhuma alteração, a não ser realmente aumentar o volume em geral para toda a onda. Então, o que você pode ver aqui, é que aqueles segundos que eu tinha deixado, que ficaram 4 segundos de silêncio, eu vou selecionar eles aqui e vou tocar, vamos ver. Dá para ouvir que tem um ruído. Aqui eu tenho minha respiração. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é remover o ruído do áudio. Então, eu vou selecionar essa parte aqui, vou chegar aqui em efeitos, normalizar, opa, desculpa, normalizar não. Remover ruído. E perceber perfil de ruído, na verdade seria identificar o ruído, né? Mas a tradução aqui não ficou tão boa. Então, eu vou clicar aqui e o que o software está fazendo é que ele está setando que isso aqui, esse tipo de barulho é o ruído. Se eu tivesse selecionado aqui a parte da minha voz, ele ia achar que a minha voz é ruído também, ele ia retirar a minha voz. Então, agora eu vou selecionar tudo, vou clicar em efeitos e remover ruído. Agora, essas configurações dependem muito da quantidade de ruído que você tem no seu próprio áudio. Então, dependendo do gravador, do microfone, do ambiente, vai variar. Então, eu vou clicar aqui em testar para a gente ouvir mais ou menos o que vai acontecer com o nosso áudio. Então, vocês viram que aquele ruído que estava aqui não tinha mais. Vamos ver agora o que aconteceu aqui. Eu posso simplesmente cancelar, selecionar uma parte onde eu quero experimentar, clicar em efeitos, remover ruído. Eu não preciso apertar aqui porque eu já fiz essa captura do sinal de ruído. e eu vou testar novamente. Um dia, a maioria de nós irá se separar. Sentiremos... Então, vamos lá mais uma vez. Um dia, a maioria de nós irá se separar. Sentiremos... Então, tá bom. Para mim, aparentemente, removeu todo o ruído. Eu vou clicar aqui em isolar. E o que o isolar faz é que, ao invés de remover... Em vez de ele remover o ruído da gravação, ele remove a gravação do ruído. Na verdade, ele faz o contrário. Ele mostra para você qual que é o ruído que ele está tirando. Então, vamos tentar de novo. Você vê que dá para ouvir um pouquinho da minha voz ainda. Quer dizer, quando ele faz a redução de ruído, ele não consegue tirar exatamente só o ruído. Ele tira um pouquinho da minha voz também. Eu posso tirar um pouquinho aqui do valor de redução de ruído e tentar novamente. Eu posso mexer na sensibilidade para mais e para menos. E tentar encontrar... Tentar encontrar um ponto onde ele remova o mínimo possível da minha voz. Então, posso voltar isso aqui para zero. Vamos tentar abaixar um pouco mais esse. Está menos ainda. Então, quanto menos eu estou... Quanto menor eu estou colocando aqui o valor, mais ele está reduzindo a minha voz. Então, eu vou tentar aumentar agora para ver até onde vai. Então, está bom. Agora parece que está um pouco melhor. Está tirando bem menos a minha voz. Se eu colocasse em 48... Aí ele não tira quase nada. Então, eu vou colocar aqui em 42. Testar mais uma vez. E para mim está o suficiente. Vamos clicar aqui em remover para testar de novo. Um dia. A maioria de nós irá se separar. Sentiremos... Então, para mim parece que está muito bom. Então, eu vou dar ok. Opa, primeiro eu vou dar cancel. E eu vou marcar aqui que eu mudei só esse 42, tá? Então, eu posso selecionar tudo de novo. Clicando duas vezes. Vim aqui em efeitos. Remover ruído. E eu vou voltar aqui em 42. Foi o que eu tinha escolhido antes, tá? Todos os outros settings estão iguais. Se você estiver trabalhando no seu... E quiser... E tiver que alterar algum outro... Alguma outra configuração para deixar o som melhor. Aí você marca antes de aplicar para o áudio todo. Então, eu vou dar ok. Você vai ver que ele mudou um pouquinho a onda, tá? Então, agora se eu tocar... Um dia, a maioria de nós irá se separar. Sentiremos saudades de todas as conversas jogadas fora. As descobertas que fizemos. Dos sonhos que tivemos. Dos tantos risos e momentos que compartilhamos. Saudades... Então, tá. Tem alguns detalhes que você vai querer editar. Onde teve erro aqui, por exemplo. Eu vou dar um zoom para você ver. É um lugar que a gente editou e ficou buraco, né? Então, ele deu uma... Um clipezinho aqui. Deu uma batidinha aqui. Um silêncio no meio do ruído. Que ficou esquisito. Olha lá. Saudades. Então, o que eu posso fazer é selecionar essa parte toda aqui. E tirar o som dela. Saudades. Então, vamos ouvir para ver como ficou. Compartilhamos. Saudades até... Então, ficou silêncio, mas não ficou... Um silêncio muito agressivo e ficou bacana de ouvir. Não ficou artificial, né? Então, vamos tirar o zoom novamente. Saudades até dos momentos de lágrima. Agora, o próximo passo é que a gente quer que tudo fique mais ou menos no mesmo nível, tá? Então, eu vou aplicar um filtro chamado compressor. Eu primeiro vou aplicar aqui num pedaço para mostrar para vocês o que vai acontecer. Vou vir aqui em efeitos. Compressor. E você pode... Cada coisinha aqui faz uma... Tem uma função diferente, mas o mais importante para a gente é aqui o limiar. O limiar, o que ele faz? Ele está perguntando a partir de qual volume eu tenho que começar a comprimir. Então, você pode fazer testes diferentes aqui. E o ideal é você ver o que está acontecendo na onda. Para você saber o que está acontecendo direitinho. Então, por exemplo, eu vou baixar aqui para 25. E vou dar ok para ver o que vai acontecer. Outra coisa é que eu estou marcado aqui. Normalizar para 0 dB após a compressão. Quer dizer que ele vai comprimir todo o áudio e vai aumentar para ficar no volume mais alto possível. Então, eu vou dar ok. Você viu que ele aumentou aqui o centro do áudio. Então, vamos tocar para ver o que aconteceu. Um dia. A maioria de nós irá se separar. Então, agora o áudio está bem mais alto. E agora eu posso... Se eu quiser, eu posso aplicar para o resto. Eu posso dar um CTRL Z aqui para ele voltar onde estava. Ou um CTRL Y para mostrar para vocês o que ele fez. Na verdade, eu acho que essa compressão ficou muito alta. Então, eu vou lá e vou voltar. Para diminuir menos. Começar em 13. Vamos ver o que acontece. Um dia. Vou selecionar. Vou selecionar tudo. E vou aplicar o compressor para todo o meu áudio. Então, eu vou dar ok aqui. Você vê que todo o áudio agora está mais ou menos no mesmo volume. Então, vamos tocar agora para ver. Um dia. A maioria de nós irá se separar. Sentiremos saudades de todas as conversas jogadas fora. As descobertas que fizemos. Basicamente, o que o compressor vai fazer. Quando você está vendo o volume subir e descer aqui. O que o compressor faz é diminuir a diferença. Da parte mais baixa para a parte mais alta. Da hora que você está falando. Para não ter muitas variações no áudio. Então, eu posso diminuir aqui. Eu posso ver que está tudo mais ou menos nivelado. No mesmo nível. Essas jogadas fora. As descobertas que fizemos. Dos sonhos que tivemos. Dos tantos risos e momentos que compartilhamos. Então, é isso. Agora, eu posso vir aqui. Como eu já usei o sinal que eu precisava tirar. Já usei esses quatro segundos. Eu posso tirar todo o resto. Um dia. E essa daqui também. Como eu vou deixar um pouquinho de espaço em branco aqui. Só para não começar direto na frase. E essa. Eu seleciono e apago. Eu clico aqui para silenciar essa parte. Ou poderia ter feito isso aqui. Silenciado tudo. E aí, eu tiro esses oito segundos que estão aqui para nada. Então, eu posso deixar um pouquinho mais de um segundo de silêncio no começo. Um dia. A maioria de nós irá se separar. Sentiremos saudades de todas as conversas jogadas fora. Uma coisa a mais que você pode fazer também para melhorar o som. É vir aqui em equalização. Na equalização, você tem aqui as frequências indo do mais grave para o mais agudo. E aí, a gente pode aumentar, por exemplo. Daqui. Você pode criar pontos. Eu posso clicar aqui e deixar o som mais grave. Por exemplo, a minha voz não é muito grave. Então, eu posso aumentar um pouquinho o grave da minha voz. Se eu aumentar um pouquinho aqui no final. Eu também vou aumentar um pouco mais os detalhes da minha voz. Os detalhes da minha narração. Então, pode ser que aumentando um pouquinho os agudos. Fique mais fácil de entender o que eu estou falando. Então, eu posso dar ok aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. E vamos ouvir. Um dia. A maioria de nós irá se separar. E agora vamos ouvir sem. Vou dar Ctrl Z e a gente vai ouvir sem a equalização. Um dia. A maioria de nós irá se separar. Fazer mais uma vez com equalização. Um dia. A maioria de nós irá se separar. E sem equalização. Um dia. A maioria de nós irá se separar. Então, é isso. Então, eu vou novamente fazer com equalização. E agora eu posso, como eu já tenho o meu projeto editado. Tratado. Eu posso simplesmente salvar esse projeto. Clicando nele. No projeto todo aqui. Arquivo. E eu posso exportar. Como um WAV. Eu vou sempre trabalhar com WAV. WAV, Microsoft, 16-bit, PCM. Esse aqui é o que a gente vai usar normalmente. Se você for trabalhar com Mac. Você pode usar a IFF. Mas não use MP3, log-forbs, FLAC. Qualquer outro tipo de compressão. Porque essas compressões vão fazer você perder qualidade. Não é isso que a gente está interessado. Então, eu posso clicar aqui. WAV, Microsoft, 16-bits, PCM. E aqui, texto do Vinícius de Moraes. Posso escrever tratado. Ok. E ele vai abrir uma janela aqui para eu colocar o nome do artista, etc. O ID3. E eu posso dar ok. E pronto. Ele está exportando. Exportou um arquivo que eu já posso usar para a minha apresentação. E aí, eu posso ir para a minha apresentação.